A presença dos Homens da Luta foi um dos pontos altos desta manifestação em Lisboa. Muitos juntaram-se à voz dos vencedores do Festival da Canção e cantaram com eles. Até músicos como Rui Veloso, Fernando Tordo e Vitorino usaram o microfone dos Homens da Luta e animaram o protesto da geração à rasca. Dá-lhe falência enquanto estivés preparado, pá! Estão dentro da camarada, Luta! A manifestação ainda nem tinha começado. Onde ainda havia uma avenida inteira para descer e já muitos juntavam a voz à música dos Homens da Luta. Vem uma ajuda agora, pá! Luta, Luta, Luta! Luta, Luta, Camarada, Luta! Luta, Luta, Camarada, Luta! São, sem dúvida nenhuma, o interruptor que faz toda a gente vir para a rua e são. O povo puxa por nós e consegue unir mais pessoas. Dizem aquilo que querem e que pensam e que vai de encontro às ideias do povo. Nós precisamos de acreditar também que isto é o início. Foi pelo menos o início de uma longa tarde ao som da música deles, mas não só. Não há estrelas, não vou adorar o meu filho, mais amigos que tenho feito. Os Homens da Luta é o humor terrorista, como eu disse. Não é propriamente a música que interessa mais, mas é a intervenção que interessa deles. Fico muito orgulhosa que este grupo vá ao Festival da Canção e mostre que vai ser diferente. E estava para a surpresa do mundo que eles vencem a ser o Festival da Eurovisão. E entramos no dólar, muitas vezes, que dá o crual de bilhões. A geração à rasca não é só a geração jovem. Somos todos nós que estamos à rasca. E, portanto, é fantástico. Por outro lado, como pode imaginar para mim, que vão fazer 63 anos este mês, não é agradável que a Dourada continue a ser uma canção cada vez mais atual. Mas foi um gosto muito grande. Como dizem os homens da Luta, sempre se dizem alegria e pronto. Enquanto alegria foi bom. E com alegria lá foram Avenida Abaixo, eles e milhares de pessoas. Eu estou emocionado, pá. Parece que, afinal, esta manifestação tem muita gente. E isso já aprecia uma resposta aos comentadores. Os políticos têm que ouvir isto. As pessoas estão juntas em harmonia na rua. Eu acho que esta é a maior mensagem que pode ser lançada. São alegria e força, coragem. Quer dizer, temos que pôr isto sempre até à frente. Atrás dos homens da Luta? Sempre. É, faz-nos lembrar o 25 de Abril. Sabe bem. Com músicas de agora ou de outros tempos, estes homens garantem que depois deste dia de luta, a luta continua. É fios, camaradas! É fios, camaradas!